e salve galera tô com elas paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal hoje vídeo especial e galera número 200 da conta do zero isso mesmo galera hoje decidi trazer aqui para vocês atualizado certo o layout aqui da minha base tá na descrição é importante também que você assista este outro vídeo que eu vou deixar na descrição aí playlist do zero desde o início desde o primeiro capítulo em primeiro de janeiro de 2023 vou iniciar uma nova série do zero tá galera ainda tem muitas coisas para poder estar trazendo aqui de dicas informações para vocês aqui beleza que eu vou estar adicionando nesta playlist aí que vai estar na descrição é importante você ver o layout da base para você ver o que foi é que eu mudei aí né o que foi que tem de diferente aqui que eu organizo mudou muita coisa não tá galera organizei pintei os baús aqui agora pode ver né alguns dos baús agora estão decorados mudei um pouquinho um tipo de coisa tá é comparado aí a minha base anteriormente vale lembrar que essa essa base que eu pensei é para iniciantes tá então do jeito que ela tá aqui galera vou mostrar aqui para vocês aqui ela ela não tá com level 4 não tem cofre tá galera é de level 4 eu coloquei algumas paredes de level 3 mas para deixar bonito mesmo tá galera porque a parede de level 2 ela a de level 3 é mais bonita né que a de level 2 beleza e o restante aqui ó vou explicar para vocês tudo aqui como é que funciona deixa eu mostrar primeiro o layout pode ver que por fora ela tá toda no level 2 tá eu coloquei a level 2 galera por conta da horda de zumbi tá se você coloca a parede de level 1 a horda de zumbi vai destruir muitas paredes aí da sua base tá beleza agora se você coloca a parede de level 2 né galera a hora de zumbi ela vai destruir somente uma né então você vai estar reparando aí somente uma parede né corda de zumbi e pode ver que tá tudo com os quadradinhos aqui tá galera eu vou explicar aqui para vocês é a pronto vou ser o layout toda aqui nesta parte tá e o segredo ele vai estar aqui agora para você deixar sua base de segura tá é eu coloquei aqui recentemente essas três aqui eu quebrei isso aqui que eu mudei é do layout antigo tá essa parte é que ela tava ela tinha uma parede aqui né eu diminuir essa parede aqui construir essa daqui futuramente eu posso passar por level 3 essas partes aqui primeiro tá beleza já deixei preparado aqui para estar evoluindo essas aqui pois tem bancadas né galera é serem três mas aqueles um eles não eles não entram aqui se entrar né mano bem difícil levar alguma coisa tem visto que eu até perdi invasão queria que eles entrassem pegassem as coisas nas bancadas ele é nada das bancadas essas aqui eles pegam tá galera essas aqui do banho e esse né o depósito não tá beleza para deixar frisada e porém é bem difícil cara é bem difícil levar essas aqui eu queria de que plantar os cara eu esqueci de levar deixar itens para os cara levar aqui na galera eles não entraram na minha base mas nem que a pega perdi invasão tá o esquema é isso daqui ó eu circulei agora ó deixa eu ver se dá para ir mais para cima acho que não dá não tá ó o meu cofre ele se encontra nessa parte ó eu vou mostrar para vocês organização dos meus baús aqui tá então os melhores itens como arma roupa tudo mais eles se encontram nesta parte que centralizada da minha base eu fiz um cofre bem pequeno até por sinal tá galera pode tá fazendo um layout maior mas de início aí né galera você não vai ter muito material e foi isso que eu fiz certo esse outro cômodo foi o que veio de início de jogo né eu reaproveitei ele aqui também beleza e coloquei as outras bancadas aqui tá é desta forma para não lembrar galera que esse layout aqui é para uma base segura tá pode ver que tem algum espaço sim para você colocar decorações porém eu não foquei muito em decorações eu foquei em evoluir a base deixar ela até com um layout bacana né legalzinho ali e você conseguir já quando liberar as invasões vezes você fazer invasões sem nenhum perigo tá as árvores aqui galera os invasores atualmente eles não passam por ela tá então onde tem árvore que eles não vão passar tá vendo eles não vão passar aqui então circulei a base toda tá de árvores os arbustos também funcionam tá galera porém é quando surgiu esse esquema das árvores ali eu não sabia disso dos arbustos tá eu ficava assim mano não vai passar passar pelos arbustos como assim né velho esses arbustos aqui também dá para você rodear a base com eles tá galera aí vai funcionar porém aqui eu tô utilizando esquema de árvores tá pode ver que tá toda aqueles não entram tá galera mano é para que acompanha as lives aí esses 200 capítulos né que a gente fez muitas lives né cara várias vezes eu deixei as paredes tudo destruída que eu falei mano vamos testar vamos ver se o vamos ver se o nazareno mano não entra não entra beleza e olha aqui ó certo agora vou mostrar a mobília a parte de vista de cima tá certo agora vamos dar vamos fazer um tour aqui pela base vou mostrar os baús certo acho que essa parte aqui mostrando a garagem também galera ó eu coloquei tudo proposital aqui tá é a garagem aquela tampa que também eles não passam também não pode ver que a essa parte tá de level 2 aqui tá observei também que esse essa esse negócio eles não destrói então eles não passaram por aqui também eles entraram já aqui tá galera quebrar as bancadas que tava aqui por fora aqui e não destruíram esta parte tá galera não conseguiu nenhuma vez desde quando eu gravo essa série aqui tá entrar nessas partes aqui da árvore de aqui também não tive problema tá porém eu falei cara é 100% seguro né para que não vai que sei lá dá uma louca neles vou colocar os brutos aqui as árvores aqui na hora que eu tava reformando a base é e quebrei né e ficou bem melhor assim também certo beleza a árvore aqui ela 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 não passa coloquei o tapete aqui pois o negócio é o seguinte quando eu chegar com a moto com a caixa infectada galera eu já vi um direto aqui já coloco no banho né aqui vem o wait ali e e aqui eu coloco já o motor tá bom fazer um tour agora pela base tá galera deixa o mano importante que você deixe o seu like aí tá se caso você gosta aí do jogo e gosta do canal deseja que ele permaneça ativo tá galera pois o vídeo está passando por várias mudanças aí que tá afetando os canais aí de uma forma extrema tá beleza ó então aqui eu coloquei o rádio coloquei aqui dessa parte que já para fazer as missões dos invasores vim aqui já chamar eles tá galera é coloquei um negocinho para decorar esse aqui é decoração os cofres tá galera é tem bug nesses cofres porém a kefir atualmente ela removeu esse esses cofres aqui tá galera ó ó ó para você ver o que acontece galera eu deixo esse bug é secreto tá eu deixo os bugs secretos tem pessoas que não gosta do canal ou não gosta de bug sei lá ao invés de ficar na dele né galera por exemplo se você não gosta do canal você não assiste né se você não gosta de bug você não faz certo aí essas pessoas eu já vi até no twitter já também tá galera que mandaram lá eu não fui eu não ficassem mas mandaram aqui tá aqui ó no twitter aqui o pessoal com conta é fake né conta fake mandando para que preferir esses bugs tá então é eles não conseguem remover esses bugs que que eles fizeram galera eles se moveram o cofre da loja tá então ninguém mais agora pode ter você parabéns para você que divulgou esses bugs aí tá é que mostra lá para que filho pois aqui filho em vez dela arrumar o jogo que é o que não sei o que você deseja né ela vai acabar prejudicando ainda mais tá então quem comprava o pacote mesmo é a não gosto de bug mas eu queria consigo copo não vai mais conseguir por conta de engraçadinhos como você tá não você né galera aqui a não faz esse tipo de coisa né mas um recado especial aí para essas eu não vou nem chamar de de criança agora que tem muita criança esperta aí no no mundão né mano cara conheço várias aí né mano até meu próprio primo aí já tá como eu evoluítaço aí querendo construir um conteúdo aí na internet também certo ó aqui é como se fosse um quarto né galera deixei aqui mostrar as coisas estante de livros beleza e se é novo no canal já se inscreva tá mano para você não perder nenhuma novidade aí certo esses baús que eu deixei aqui é só de coisas nada a ver tá tipo tá até vazio esse caixote aqui vamos fazer um tour pela base aqui ó os cachorros coloquei a casinha de cachorro aqui ó tá dá para a gente poder tá passando aqui ó cachorinha depois eu vou colocar alimentação tem que fazer um bug aqui para pegar amigo de verdade cara costelinha mano né pegar o amigo de verdade ali com o líder 5 aqui é as bancadas né cara mano tá travando porque tem um zumbi ali deixa que eu já faço a eliminação dele tá se tiver travando muito aí o a sua base que a galera verifica se não tem nenhum zumbi ali pela parte de fora ó e faça a eliminação dele tem um acho que é um lobo ali mano antes que eu eu vi tinha um lobo ali na parte eu tirar esse daqui a galera que tá chegando aí ó tamo junto hein beleza lá falei que tinha um lobo beleza já era já foi feita eliminação tá aqui eu não coloquei nenhuma porta nem nada porque dificilmente eu vou conseguir ter o acesso a essa parte aqui né galera beleza deixa eu certo e agora vamos voltar ao pode ver que eu não coloquei porta nenhuma porque dificilmente eu vou eu vou por mostrar aquela parte ali certo agora vamos iniciar entrar por essa parte aqui ó deve essa parte aqui certa beleza aqui são as decorações bancadas é o banheiro aqui ó bacana né galera beleza vamos entrar aqui agora vamos ver o esquema dos baús tá mostrar essa parte aqui ó a gente poder dar um aqui ó até o açúcar ali ó tá todo mundo pera aí meu Deus né galera e tá dói se bora beleza aqui que não falei o cofre certo agora vou mostrar os itens aí dos baús beleza certo aqui ele é bem bem fechadinho né galera mas é segura aí a base beleza é aqui esse eu banho esse né galera que eu jogo as coisas aqui aqui tá tá coisa que eu tenho que levar banca laboratório machadinho deixo tudo aqui aqui eu vou adicionar mais coisas né galera aqui vai ser um digamos um baú da bagunça aqui é armas quebradas tá ligado para poder tá eu deixei ali beleza aqui o primeiro baú galera pilha eu arrumei pilha vale lembrar que tem muitas coisas no banco eu acho que vou mostrar minhas coisas dos banca do banca também galera beleza eu acho que não é necessário não deixa aí nos comentários galera se você quer um vídeo aí separado mostrando que eu tenho mas o que eu tenho no banca é que eu não consigo guardar aqui na base tipo roupa tem um monte de roupa pilha eu tenho um mano um monte de pilha torreta peça de torreta kits né eu tenho muita coisa aí fora da base também como mostrar aqui é o que eu que eu consigo guardar né galera eu coloquei o que eu levei para os outros locais entendeu roupas tem muita coisa aí separado eu esqueci de colocar trazer as roupas para cá para colocar um parado ali né galera então essas roupas aqui foram aqui sobraram aqui o corpo baú posso deixar ele maior tá galera porém eu nem gosto de ter corpo baú na base coloquei ali só para ficar sentado no baú também não no sofá aqui a arma da gênese arma quebrada da gênese entre outras coisas aqui tá galera que eu não sei realmente onde que eu vou colocar essas coisas aqui ó tá essas roupas aqui beleza eu deixei aqui aqui beleza esse bom que ele tá meio bagunçadinho esse bão tá é coisa da gênese ali que eu não sei onde que eu vou colocar essas aqui são estante de armas né a gente já pode analisar o baú de tintas eu acho que eu não pintei esse baú de tintas né cara eu vou colocar uma cor branca nele aqui ó beleza deixa eu pegar aqui para colocar a cor branca olha aí perfeito agora sim eu não tinha não tinha visto que eu não tinha pintado ele tem todos os outros baús aqui é o baú de glock tá galera aqui ó deixa eu ir na cor preta pega a glockzira para cá aqui baú com mais armas certo ó dança granadas tudo mais beleza aqui placa de aço entre outras coisas eu esvaziei bastante esses baús é que nem esse aqui eu levei para fora do bunker é engrenagem é esse daqui peça de motor eu levei para fora da base entendeu é waste para não ocupar muito espaço beleza cara eu vou mostrar isso daí aqui também para vocês tá galera que tem os bancos beleza para ficar completão aí certo aqui os itens aqui do paulo para lembrar que as prateleiras está tudo level 1 tá tudo level 1 mano eu não tô evoluindo as prateleiras ainda não tá essa minha conta do zero aí montei o atv recentemente né galera já vou começar a tá focando em evoluir os baús também tá aqui o baú de roupas certo aqui que eu deixei no cofre e baús com armas brancas aí certo ó beleza então esses aqui foram os primeiros né galera já mostrei esses aqui também né com armas brancas ali tudo mais aqui a gente vai encontrar couro beleza couro pano grosso aqui a alimentação também galera tamo junto ó alimentação agora aqui também cola fita azul deixei nessa parte beleza eu tenho que evoluir esse baú aqui cara deixa eu evoluir esse baú aqui carvalho aqui né galera o que precisa para evoluir o baú é 30 tá deixa eu evoluir esse baú aqui então pegar o material ali hoje já tô dando spoiler do aqui é material para reciclar tá galera eu arrumei esse 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 baú aqui recentemente aqui ó beleza cadê o o aço aqui ó era 20 né velho espero que seja grande tá galera vamos evoluir um baú é até bom que esse vídeo aqui é essa a dúvida né de como que faz para evoluir tá transformando em prateleira né galera beleza olha aí certo então aqui eu deixei peixe essas outras coisas água né aqui também tá ó alubínio beleza aqui mais alimentação tá cheia aqui ó e comidas e comidas para os cachorros e o resto da alimentação que não combina os outros baús né galera aqui carvalho pedra madeira usei bastante para evoluir ali agora as paredes que estavam quebradas né olha aqui ó certo pedra beleza aqui também ó tipo parafuso certo aqui mais pedra a gente já mas chegou toda essa onda aqui ó aqui você já viram né galera coisas para tipo o dia da moto coisas para reciclar tem que reciclar essas roupas aqui ó eu deixo tudo aqui já próximo né galera e aqui esses materiais aqui que a gente acabou de ver né galera beleza aqui ferro certo e mais roupas pode ver que não tem muita coisa galera tudo bem organizado aí tá de uma forma simples beleza eu creio que seja esse aqui o o o layout da base vamos lá na no bunker galera que vou mostrar para vocês aí deixa eu pegar a motoca e deixe nos comentários aí galera que tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal aqui tá bom então é muito bem vindo aí certo vamos lá moto paladina aí sucesso demais mano a gente conseguiu aí na nas temporadas né vamos embora e chegamos aqui no bunker tá galera aqui é o primeiro meu inventário ó primeiro armário kits certo as pilhas que eu falei para vocês curta o baú ai pior que tá tudo organizado também tá galera bebendo é garoto aqui tá faltando algumas coisas mais roupas certo pilha tem um tipo de pilha aqui nesse do cego tem outras coisas que beleza e esses recursos aqui agora vamos lá para um aqui aqui no bunker bravo e aqui no bunker bravo aqui tá galera é aqui mostrar esse daqui mais kits certo por isso que eu falei que eu não sabia onde colocar aquelas as coisas para cá né eu não sabia onde colocar aquelas armas aquelas roupas lá da gênese galera porque eu já tinha trazido para cá vamos ver se eu levo lá para o laboratório mano mas no laboratório a gente não tem muito espaço tá ligado não pode estar deixando muita coisa lá beleza e aqui nas mensagens galera mostrar todos os itens aqui aqui nas mensagens e esse aí foi o vídeo de hoje tá mano eu espero aí que você tenha gostado tá vou até fazer um vídeo abrindo essas caixas aqui ó só para vocês terem uma ideia aqui essa minha conta do zero tá galera acho que eu tô com oito nove meses aí com essa conta é caraca vai fazer um ano para poder tá gravando outra série do zero aí tá beleza galera caraca mano tem bastante coisa aqui mano tem mais conta da minha conta principal cara eu tô falando assim conta do zero mas eu tô olhando assim e eu falei cara bolas mano olha isso cara e a gente fez isso evoluiu essa conta aqui tudo em live tá galera tudo em live mano a maioria dos eventos aí essa conta é tudo em live eu fiz o que farmão a única conta que eu fiz o maior foi farmar né essas coisas assim eu jogo mais na minha conta principal nessa daqui eu jogava em live cara então esses itens aqui foi cara a gente foi com a de curina em live galera olha que legal beleza ainda tem muita coisa para poder estar trazendo para vocês cara se você assistiu o vídeo até aqui mano saiba que você ajudou demais o canal aí estou muito agradecido por conta disso tá galera fortaleceu demais se você quiser fortalecer mais ainda aí ó deixa o likezão compartilha aí nas redes sociais tá deixe seu comentário no vídeo que isso ajuda aí demais tá capítulo 200 que a partir de hoje aí vou começar a trazer as lives aí de novo tá dessa conta aqui e tamo junto se vemos aí na próxima live às 21 horas sempre grande abraço e fui